Para falar de alguns carros, só um texto não basta. Tem carros que pedem mesmo, é uma boa pista. E tem também o Civic SI. Se inscreva no canal e ative o sininho. Ainda bem que a gente veio para a pista, porque para acelerar tudo que esse carro consegue, não dá para ser na rua não. Ele não tem o turbo do Golf GTI, mas ele acelera tão forte quanto. E o melhor de tudo é que quando chega na curva, ele continua indo rápido. E aqui no painel tem um indicador que acende para te avisar quando o VTEC entra. Então esse carro quando você começa a indicar ele, ele já responde bem rápido. E ele consegue se manter na linha bem fácil, não dá muito trabalho. Agora eu vou parar de falar que eu estou a fim mesmo de planometrar uma volta. E aí 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 É um bom esportivo com câmbio manual, que funciona bem na rua e no track day. Mas agora eu quero saber o seguinte, na sua opinião, tem algum carro que bate ele? Deixe um comentário. E até o próximo vídeo. E aí Gostou desse vídeo? Então curta e compartilhe. E lá no Icarros tem muito mais. Quer falar bem? Quer falar mal? Quer alguma crítica? Alguma sugestão? Não esqueça de deixar um comentário aqui embaixo. E você que gostou tanto do nosso vídeo e não quer perder mais nenhum, se inscreva no nosso canal. E as novidades não param por aqui. Siga o Icarros no Facebook e no Instagram. Fique ligado para não perder os próximos vídeos. E não se esqueça de visitar o nosso site, icarros.com.br Fique ligado para não perder os próximos vídeos.